Nossa equipe de reportagem recebeu uma denúncia aqui no setor de Furnas de um descarte ilegal da rede de esgoto em Umiá. Como podemos observar, tem uma estação de tratamento da Saneago bem no local, mas segundo moradores, estão inconformados com as condições local, pois o cheiro é insuportável. A nossa equipe de reportagem vai tentar entrar em contato com o proprietário deste estabelecimento que está bem ao lado do córrego, aqui bem próximo também da estação de tratamento. Vamos ver se tem algum morador ali que possa receber a gente, uma vez que as venezianas estão todas abertas. Batemos aqui várias palmas no intuito de tentar achar o proprietário desta residência, ou pelo menos o gerente, a pessoa que toma conta. Mas a nossa equipe de reportagem foi recebida apenas por dois cachorros. A menos de 10 metros do local da residência, onde não se encontrava ninguém, a nossa equipe de reportagem está aqui bem próximo, segundo denúncia, onde o esgoto é descartado de forma irregular no Rio Paranaíba, que é um dos cartões postais da cidade de Tumbiara. Como podemos já observar, chegar aqui até o local onde o esgoto é descartado, o mau cheiro é insuportável, causando aí náuseas, inclusive a nossa equipe de reportagem e a moradores que têm crianças nas proximidades reclamam dessas condições. Agora sim, bem próximo, aqui o barulho também já entrega praticamente onde o esgoto é descartado. O barulho é alto, dá água caindo e olha só, só de chegar aqui a imagem já impressiona. E a nossa equipe de reportagem vai descer para confirmar essa denúncia aí, que moradores relataram a respeito do descarte irregular do esgoto em Tumbiara, que é descartado dessa forma. Olha só, a imagem é impressionante e o mau cheiro é assustador. Como podemos observar aqui, a diferença das águas, do esgoto que se encontra com o Rio Paranaíba. Inclusive, há manchas de óleo onde, segundo denúncias, algumas pessoas que possuem lava-jato de forma irregular, que misturam, né, quando vão lavar aí o carro, o veículo, esse óleo desce com essa água, chegando até o esgoto, onde o mesmo também não é tratado e se encontra poluindo o nosso Rio Paranaíba. O senhor pesca sempre no Rio Paranaíba? Sempre, sempre pesca aí. E o que o senhor acha dessa vazão aqui? Isso é um desrespeito para a população, né, porque eles falam que o esgoto é tratado, mas, pelo que vocês estão vendo aí, não é. É jogado de jeito aí dentro do rio. Aqui é um mau cheiro terrível. Os moradores ficam incomodados com essa situação? Fica. Inclusive, para baixo aí tem duas lanchonetes, o pessoal está perdendo muita freguesia por causa disso aí, ó. O pessoal não vem mais participar ali, tomar uma cerveja, comer um tiragosto, um peixinho frito, eles não vêm mais para o de sair. E a maioria da população itumbiarense não sabe que essa água é descartada dessa maneira? Não sabe. Agora vai ficar sabendo, né. Em rede nacional, graças a Deus, vai ficar sabendo que aí eles... Não é possível que as nossas autoridades vão e tampar isso aqui, o sol com a peneira, vendo um trem desse aqui. Isso é um descaso com o rio Paranaíba? É um descaso com o rio Paranaíba, com o nosso cartão postal e com a própria população.